O governo federal publicou o decreto que traz os detalhes do contingenciamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais anunciado no dia 22 de maio para o cumprimento do teto de gastos. As pastas mais afetadas pelo bloqueio são cidades e transportes. Veja a repercussão desse assunto entre os deputados cearenses. Acompanhe. De acordo com o decreto, 1 bilhão e 689 milhões é o valor do recurso bloqueado preventivamente pelo governo federal para o cumprimento do teto de gastos. O contingenciamento foi dividido entre seis pastas. O Ministério das Cidades teve o maior montante bloqueado, 691 milhões de reais, seguido do Ministério de Transportes com 602 milhões. Apesar do contingenciamento ocorrer todo ano pelo governo, o deputado Sérgio Aguiar esperava que em 2023 fosse diferente em virtude da arrecadação do país. Nos últimos meses nós tivemos recordes de arrecadação, onde nós tivemos a arrecadação sendo cada vez mais superavitária, tendo um maior número de recursos para tudo isso no governo federal. E o que estranhamos agora é haver esse contingenciamento, principalmente a grande fatia do Ministério das Cidades, que é aquele que faz as transferências para a habitação, para a urbanização, para o esgotamento sanitário, para o sistema de abastecimento d'água. Então, coisas que afetam diretamente na vida das pessoas e que com isso daí, esses recursos sendo contingenciados agora, poderão ser feitos só no segundo semestre, o que ainda nos dá uma segurança de que a gente pode esperar para dentro desse próprio orçamento, mas não dentro daquilo que imaginávamos que fosse dentro desse primeiro semestre do ano, o governo já pudesse estar fazendo as suas explicações devidas naquilo que é necessário para a infraestrutura básica do Brasil. Em 2023, a previsão de gasto total passou de R$ 2,23 trilhões para R$ 2,47. Com as revisões, o volume de gastos obrigatórios, como salários e benefícios previdenciários, passou de R$ 1,829 trilhão para R$ 1,853. Além do Ministério das Cidades e do Transporte, também tiveram recursos bloqueados, as pastas do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com R$ 118 milhões, da Integração e Desenvolvimento Regional, com R$ 96 milhões, Fazenda, com R$ 93,2 milhões e Planejamento e Orçamento, com R$ 88,4 milhões. Já as pastas da Saúde e Educação foram poupadas do contingenciamento. O deputado Sargento Reginaldo lamentou que o bloqueio tenha ocorrido em pastas tão importantes. O que é lamentável é a escolha das pastas de onde vai se retirar agora, nesse momento, esse tipo de investimento. Você falou muito bem, o Ministério das Cidades, e ainda tem um detalhe, o programa de combate à fome e à miséria, que é, na verdade, o grande carro-chefe de campanha eleitoral dos governos petistas e que não entra como prioridade. Você não vê se tirar de comunicação, num momento como esse, você não vê realmente esses recursos serem retirados, bloqueados, em áreas que não são tão essenciais.